Fala Dunia! Guilherme Brito com mais um vídeo pra você. Muito bem-vindo ao canal, pra você que não acompanha. Clica naquele botãozinho de se inscrever, deixando aquele like maroto no vídeo pra fortalecer o canal e no comentário é fundamental as suas sugestões, o seu feedback ou a sua crítica construtiva pra que a gente possa sempre estar melhorando aí o conteúdo do canal pra agradar todo mundo, né? Cale de pequeno. Já mostrei o Cale de híbrido, que eu não fiz muita diferenciação, não quis gravar o Cale de híbrido médio ou o Cale de híbrido grande, porque na verdade é o mesmo sistema, as mesmas peças, só varia o tamanho. Então eu resolvi trazer o pequeno, porque o pequeno ele não é híbrido e ele não tem alguns acessórios. Vamos primeiro mostrar todas as peças e aí depois a gente volta falando sobre o sistema, se é funcional, se não é. Enfim, fazendo aquele feedback completo. Mas não vamos esquecer, né? Que se você faz parte do mundo do Narguiri, você também faz parte do Dunia Ruka. Vamos! Então vamos lá. O Cale de pequeno se resume nessas sete peças, que é o coração, o apoio do prato e do roche, o meio do Narguiri esteticamente, o cano do meio do Narguiri, o controlador do difusor e a Downsting já com o difusor. E tem aqui as bolinhas de nylon. Vamos mostrar a carapé-se individualmente e depois a gente mostra o Narguiri completo. Vamos lá. Aqui, nessa parte que é o coração, a gente tem aqui os quatro respiros embutidos, certo? Aqui, uma boa furação, que é onde a gente vai puxar, que é aqui que vai vir a fumaça do vaso, né? Por onde a gente puxa pela mangueira. E aqui, o cano que vai pra Downsting. Aí aqui a gente coloca as oito bolinhas de nylon, as quatro bolinhas de nylon, e rosqueia. Então tá aí. Coração da Khalid. Aqui a Downsting, como vocês podem ver, ela tem uma quantidade muito grande de furos, que seria o difusor. É muito acima do padrão que a gente tá acostumado. Como vocês podem ver, são quatro linhas de cinco furos. Então são, no total, de vinte furos na Downsting. Ela tem um encaixe no Narguiri através de rosca. E aqui o controlador do difusor, que é o que eu disse, que ele encaixa aqui e também é rosqueado. Então aqui eu posso simplesmente, pra quem gosta de barulho, né? Não se importa. Pode fumar com ele normal, uma seção padrão, sem muito segredo. Ou pode ir controlando. Você pode usar apenas um, apenas dois. E assim, consecutivamente, de acordo com o seu agrado. Lembrando que assim que você resolve utilizar os cinco furos, aqui em cima ele tem uma trava. Então ele trava aqui e você não vai ter problema com descer, ou com ficar balançando, ou com qualquer coisa do tipo. E aí vem aqui no Narguiri, que aqui já está com a borrachinha, tá? E rosqueia. Então, esse é o Kaled pequeno montado. Como vocês viram, o Narguiri, ele é composto dessas peças que eu mostrei. Tem o respiro embutido. Galera, respiro embutido não é uma coisa tão comum no mundo do Narguiri atualmente. São poucos os Narguires que tem. E os Narguires que tem o respiro embutido normalmente são muito funcionais. Assim como o Kaled também. É um respiro que funciona 100%. São quatro respiros, como eu mostrei. Ele funciona perfeitamente. A bolinha não sai do lugar. Então, em relação ao respiro, não tem o que criticar. Porque ele funciona 100% em questão da limpeza do vaso. O que mais auxilia na limpeza do vaso? Como vocês viram, a parte da mangueira, que é a parte que você sopa, ela é composta de vários furos que levam diretamente no vaso. Essa quantidade em excesso de furos ajuda tanto na hora da puxada, para que ele fique mais leve, quanto na parte de você assoprar e facilitar na eficiência do respiro. Então, o fluxo em si dele é um fluxo leve. Eu, entre o grande e o médio e o pequeno, eu achei o médio com o fluxo mais leve entre eles, apesar de ser o mesmo padrão. Mas acho que por ele ser menor, eu acho que traz um fluxo mais leve sim. Como vocês viram, são 20 furos no difusor. Você pode simplesmente deixar sem o difusor, se você se incomoda com o barulho, ou você pode simplesmente ir subindo para ficar de acordo com o seu agrado. Então, não é uma novidade, mas é mais um ponto positivo, que a Khaled resolveu pegar várias questões aleatórias de narguires e resolveu colocar tudo em um narguire só. Então, além da Khaled ser trazido no narguire híbrido, que é uma coisa que a gente não tem muito no mercado, ele trouxe um respiro embutido, trouxe também difusor, trouxe as peças, todas as peças rosqueáveis, 100% de alumínio, e uma pintura amodizada. E lembrando, se você tiver um Khaled pequeno, um Khaled médio, um médio híbrido, ou um grande híbrido, você pode sim pegar todas as peças de um e do outro, e mesclar elas entre si. Então, você pode pegar um narguire dourado, um preto e um rosa, e fazer um dourado, preto e rosa, ou dourado e preto, enfim, de acordo com o que você sentir-se agradado, vamos dizer assim. Vamos falar do apoio do prato. Já mostrei, tem aquela questãozinha, um pouquinho mais saltada, que é para que o prato encaixe perfeitamente, então você também não vai ter aquele problema do prato ficar sambando, que isso é uma coisa que ajuda muito. Afinal, se o seu prato é muito leve, dependendo se o narguire não tiver apoio, quando você colocar o pegador, o prato cai para fora do narguire. Isso é um ponto muito negativo. Então, nessa questão, não tem o que reclamar, porque o prato ficou com o encaixe perfeito, e no encaixe do roche, tem aquela superfície que dá uma limitação para a borracha. Então, ela não vai descer demais, não vai correr o risco do seu roche ficar caindo do apoio. Enfim. Fluxo de... Quantidade de fumaça. Muito grande, como todos os outros vídeos do Kalet, que eu já mostrei, faz um fluxo bem bacana. E tem a questão também da mangueira, o encaixe, ficar na parte de trás do narguire. Então, o logo fica para frente, a amostra de todos. Isso é um ponto... Uma jogada de marketing para mostrar a marca, independente do local, e também para facilitar o manuseio da mangueira durante a roda da sessão. Porque fica fácil de você passar... Se a mangueira... Como a mangueira está atrás, e normalmente o dono do narguire fica atrás, ele consegue rodar a mangueira facilmente. Então, está aí a análise completa do Kalete Pequeno. O valor dele é acessível quanto a das outras Steam, exemplo, Triton Up, Zeitgeist, Fênix, entre vários outros? Não. Ele é um pouco mais caro. Por quê? O coração, ele é muito mais detalhado, tem um respiro embutido. Então, isso torna a fabricação dele um pouco mais cara. Então, normalmente você vai pagar entre 160, 180, em um narguire pequeno. sendo que a Kalete você vai estar pagando em uma média de 260 o narguire pequeno. Só que aí a gente tem que levar em consideração que é um custo acima, mas também é um investimento muito maior que a empresa fez em um narguire pequeno. Porque ela trouxe, como eu disse, vários pontos positivos de várias marcas e colocou em um só narguire, que é o 4 respiros embutidos, o difusor, ele ser 100% rosqueável, enfim, a parte do que eu disse da puxada que tem aqueles furos que também fazem com que o fluxo fique mais leve e essa estética um pouquinho diferenciada. Então, esse foi o feedback completo aí do narguire. Se você gostou, já clica no que botão de se inscrever, deixa no comentário as suas sugestões e lembrando, mais uma vez, eu sou o representante de vendas da Kalete no Rio Grande do Sul. Então, caso você tenha interesse, pode me procurar que eu tenho peças já disponíveis para venda. Então, o vídeo de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham gostado e vamos que vamos, família Dunia! e vamos lá! E aí